A embaixada brasileira em Kiev, capital da Ucrânia, pediu aos brasileiros que ainda residem no país para evitar deslocamentos e que permaneçam em locais protegidos de bombardeios. A embaixada reitera que não é seguro sair às ruas. Os deslocamentos somente devem ocorrer quando as sirenes indicarem o fim do alerta de ameaça aérea. A recomendação vem depois da intensificação dos ataques em solo ucraniano. O contato da embaixada brasileira é o 380 50 384 5484. O telefone está aqui também na sua tela.